Gente, boa tarde, boa tarde Felipe, beleza? Bom, estamos aqui na Grandel, materiais elétricos. Já anota o telefone 21... 04-9400. Liga já, vem fazer um bom negócio, pessoa física, jurídica, empresário. Amigo, aqui na Grandel sempre tem bons negócios. Com certeza. E muitas promoções. Falando em promoção, vamos fazer o seguinte, Felipe. Vamos começar aqui, mostrando aqui esta linha completa da 3M. Tem todas as fitas isolantes aí, desde residencial até profissional. Então está começando com R$4,80 as fitas isolantes. Temos luvas também para você trabalhar e proteger a mão. Cara, é 3M, hein? É, 3M. Fita dupla face da 3M que é a melhor que tem, tá, gente? Tem toda linha completa. Tem tudo aqui na Grandel com preço bacana para vocês. Bom, enfim, a Grandel tem produto de qualidade. Você vai precisar de fios aí? Tem tudo aqui também, né? Tem fios também. O bacana é o seguinte, você que está querendo economizar, você vai encontrar muitos produtos de qualidade. Olha, e o legal assim, você fatura com empresas. Faturamos. Manda o cadastro aqui para a gente e a gente faz qualquer negócio. Isso, perfeito. O André está mandando um abraço aqui. Opa! Grande ideia parceiro. Abração, André. Fala para mim da Lorenzetti aqui. Cara, isso aí é lançamento, Lorenzetti. Estes dois modelos, tanto o Aqua Wave como o Aqua Storm, tá, gente? É um chuveiro show de bola. O pessoal está adorando esse chuveiro. Isso aí é bacana, hein? Bacana. Oh, legal, hein? E aqui na Grandel você vai encontrar com preço legal para vocês. Temos ali a completa da Lorenzetti, tá? Tecnologia, isso aí é o teatro de melhor no mercado que tem aqui. É isso aí. É bacana. Fala aqui, esses aqui são os refletores, esse é de LED, é isso? Esse é de LED. Nós estamos com uma promoção desse refletor, está apenas 159 refletores de 100 watts, está para uso externo, tá? Bacana. Grau de proteção em P66. Olha só que bacana, gente. E o bacana, assim, você que está assistindo essa live agora, compartilha aí, curta, inclusive a Grandel, ela também está aí nas redes sociais. Vá na página da Grandel, siga, compartilhe. E o pessoal que está assistindo agora, se você vier aqui e pagou a vista no dinheiro, eu te dou um abraço, tá? Ó, vamos falar da Alumbra. A Alumbra também tem promoção. A Alumbra também tem promoção, tá? Interruptores e tomadas da linha graça, que é lançamento, tá? Tem USB, tem tudo que é mais... Bacana. De novo, aí temos aí. É super moderno, eu vim fazer o seu orçamento, você vai se surpreender. Cinco anos de garantia, tá? Interruptor deles está a partir de R$6,00 o conjunto completinho. É muito barato, hein, Felipe? Aqui tem a conexão, aquela conexão automática. Aquela conexão automática, que a gente já falou, que não precisa de fitzolante. Fitzolante é coisa do passado, esses conectores estão vendendo, que é uma beleza. Ó, tem alguns exemplos aqui nas fotos, só para você ter uma ideia, mas é bem bacana. Tecnologia alemã, tá? Isso é show de bora. Fabricação nacional. Isso é muito legal. Vamos falar das lâmpadas de LED? Vamos analisar, né? A lâmpada de LED. A gente está mantendo a promoção, para quem está assistindo aí. O preço dela normal é R$12,99, mas para quem está assistindo a gente, R$6,99, tá? Apenas. Imperdível. R$6,99, essa é de 9 watts, tá? Normalmente o pessoal fala assim, ah, Davi, eu vi uma de 7 watts LED por 14, hein? Aqui é de 9, já é mais barato, é R$12,99. Mas através da live, sai por R$6,99. É isso aí. Melhor ainda. Se você está precisando de algum outro produto, não importa. Vem aqui na Grandel que eles vão, você vai encontrar. Estacionamento, tá? Estacionamento aqui dentro. Para vocês poderem estacionar seu carro, sua moto. Legal demais. Ah, torneira elétrica, chuveiro, tem tudo aqui na Grandel. Tudo completo, iluminação. Preço bacana. É isso mesmo. É júri de pesquita, né? É isso aí, número 16, tá, gente? Bem próximo aqui, aconselheiro, tá? O telefone repete? 2104-9400. Para os internautas tem o site. Tem o site, grandel.com.br. A gente também está no Facebook, tá? Grandel.com.br. Mas no Facebook também tem a página. Tem a página. Inclusive, sempre tem lá umas fotos, umas promoções. Sempre colocando lá. Sim, a gente também compartilha lá no Face, tá? E se você, meu amigo, é empresário, não importa o tamanho da sua empresa, uma pequena, média ou grande empresa. Sim, facilitamos. A Grandel também facilita e atende você, tá? Perfeito. Promoções, tudo com qualidade, é na Grandel. Vem com a gente. É só ver.